O Prêmio da Música Brasileira é um incentivo para artistas que estão chegando, para artistas consagrados também, a consagração de vários artistas. Fico honrado de fazer parte desse prêmio, de estar ali assistindo, de estar ali participando, concorrendo talvez. É o momento da gente celebrar a volta desse prêmio tão importante para a manutenção da música no Brasil, da música de qualidade no Brasil. Bacana ver um prêmio dessa importância, voltando, vendo as pessoas se abraçando novamente. E a gente está muito feliz. PMB, Prêmio da Música Brasileira, celebrando esse país chamado Música.